E aí pessoal, tô de volta e hoje eu vou fazer uma resenha rapidamente, uma resenha rápida, super rápida de um perfume completamente descontinuado, é um perfume de 2003 e esse perfume é o Le Base do Dragon da Cartier, da Casa Cartier. Então se vocês quiserem saber tudinho sobre esse perfume, fiquem aí! Bom gente, esse perfume aqui, deixa eu mostrar o frato pra você, eu não tenho caixa, tá? Esse perfume aqui é o Le Base do Dragon, é um perfume da Casa Cartier, ele foi feito em 2003, foi lançado em 2003. O perfumista que fez essa fragrância é o Alberto Morillas, que ele é bem famoso no mundo dos perfumes, ele já fez vários, vários perfumes tops, tops, tops por aí e ele tem esse frasco assim com uma pegada um pouco chinesa, né? Um que é japonês, chinês, enfim. Esse perfume aqui, ele foi lançado juntamente com uma coleção de joias inspiradas na China e é por isso que ele tem esses desenhos aqui no frasco, tá vendo? Ele é um frasco bem bonito, ó, bem bonito e realmente é um perfume, além de ser bonito o frasco, ele é lindo, a fragrância é linda. Bom, o que eu tenho pra falar desse perfume? É, ele é um perfume denso, ele é um perfume cremoso, resinoso. É, eu sinto muito cheiro de amêndoas nesse perfume, muito cheiro de amêndoas. É, ele tem uma projeção, é, uma fixação invejável, né? A fixação dele realmente é muito boa. A projeção dele também é muito boa. É, tudo nesse perfume é bom. Ele, como é um perfume descontinuado, é difícil encontrar esse perfume no mercado. É uma joia, esse perfume eu posso definir em uma palavra. Joia. Além de, da Casa Cartier, fabricar joias, isso aqui é uma joia, né? É uma joia, pra mim é uma joia. O frasco é lindo, enfim, tudo lindo. Eu vou deixar aqui alguns comentários de algumas pessoas que colocaram lá no Fragrantica a impressão desse perfume, pra gente, né? Pra quem não conhece, ter uma noção, uma outra opinião, né? De pessoas que foram lá no Fragrantica e colocaram. Então, eu vou falar agora sobre as notas desse perfume. Então, a gente tem notas de topo. Gardênia, amêndoa amarga, amaretto e neroli. Notas de coração. Íris, almisca, jasmin, cedro, rosas. As notas de fundo. Âmbar, patchouli, oriza, né? Benjoim, chocolate amargo, caramelo, vetiver e cedro. Já aí, a gente já percebe, já, aquele comentário que eu fiz com vocês. Que o perfume é um perfume cremoso. Essa nota de chocolate, caramelo, né? Até a própria amêndoa, que traz uma cremosidade pro perfume aí, ó. Lindo. É um perfume que eu usei pouquíssimas vezes. É um perfume diferente. Eu nunca senti um perfume parecido com esse aqui. Pra quem não gosta de perfume com essa pegada resinosa, experimente esse perfume antes. Engraçado que esse perfume aqui me faz lembrar um pouco, mas é bem pouquinho, um pedacinho desse tamaninho assim, do xalimar. Eles não são parecidos, mas me faz lembrar alguma coisa. Talvez essa coisa da resina, enfim. Então é um perfumão, gente. Pra quem não conhece, eu conheço algumas pessoas que vendem decantes por aí. Vocês podem procurar nos grupos de perfumes. Vendem decantes. As notas são maravilhosas, vocês puderam perceber. Alguns comentários aqui do Fragrantica. Não consegui usar nem meio frasco. Passei adiante porque cansei dele. Muito marcante. Então a pessoa fala que passou o perfume porque realmente o perfume é muito marcante. E realmente é um perfume marcante. É um perfume que você chega chegando. Não é um perfume pra calor. Não é. E também eu acho que não é um perfume doce, apesar de ter essa nota de chocolate. Ok? Então eu vou deixar os comentários aí já. Já passei os comentários das pessoas dizendo o que acham desse perfume. Eu acho que esse perfume é maravilhoso. Fixa bem. É tudo de bom. Não dá pra usar de dia. Tem que usar à noite. Uma ocasião mais especial. Não dá pra usar em qualquer ocasião. O frio encaixa super bem com esse perfume. Já falei que ele é cremoso, resinoso, a fixação. Falei tudo. Quente. Ele é quente. Sabe? Eu perco quente. É pra usar no frio. Então é isso aí. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.